Um veículo cai dentro de um buraco. Ai, 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 ai. Um veículo cai dentro de um buraco. Isso lá no João Eduardo. Os moradores ficaram tiriricas, ficaram revoltados com a situação. E prometem, prometem fechar a rua. O local não oferece quase nenhuma condição de traficabilidade. Veja a reportagem agora. Rua São José, bairro João Eduardo 1. E é aqui neste local, Edivaldo Souza, que nós iremos mostrar a realidade de alguns buracos que está trazendo prejuízos para alguns motoristas. Aqui comigo, Jailson Fernandes. Olha só, este automóvel, ele descia sentido centro, a região sobral, quando acabou batendo neste buraco. Ele não sabia da proporção deste buraco e o pneu ficou totalmente, olha só aqui, jogado dentro desta água. Um buraco imenso que acabou trazendo prejuízo para o proprietário deste automóvel, né? E dizendo os moradores aqui, Edivaldo Souza, é que este problema é antigo. Eu falo aqui com os moradores que estão revoltados com esta situação. O senhor mora aqui nessa região? Com certeza. Moro há 25 anos e por conta de um trabalho mal feito que a prefeitura executou aqui, a firma veio, em vez de colocar uma base com ferro e alvenaria, colocou, foi tábua. Aí quando a tábua quebrou, aí a tampa foi, o carro veio e até porque o ônibus que era para passar pela linha, ele estava passando pela travessa. Até o Seatran, ele nos apoiou por causa que a gente estava fechando a rua para que não vinha passar o ônibus, aí causou esse problema aqui. Tem banheiros que estão até já voltando aquela água podre, e aí só quem perde com isso é nós moradores. Nós vamos fechar, não vai passar moto, nem bicicleta, nem nada. Vai ter que arrudear por causa que só quem vai perder com isso é nós, que está para quebrar também os canos d'água, aquela água que nós pegamos lá do Saer, entendeu? Mas nós queremos uma solução. Aí, é o povo metendo bronca. Cadê o motorista? Eu quero falar com o motorista sobre o prejuízo. Com você, motorista, faça a voa aqui. Você passava aqui, mas não sabia da fundura deste buraco. Não tem como saber a profundidade de um buraco desse, porque, primeiro que aposta, ela é pequena. Agora, a profundidade cobre um carro desse daí. Ele não entrou todo porque o carro é grande. Mas se uma pessoa cair aí dentro, aí não vai dar de ver nem a pessoa, porque o buraco aí tem mais de 10 metros de fundura. Agora, o prejuízo fica para você? O prejuízo fica para mim, porque a prefeitura é mais fácil eles querem tomar o carro, de que me indenizar outro. Olha aí, Edivaldo Souza, como que ficou este automóvel aqui, Jair Wilson Fernandes. Olha só, mostra aqui, realidade nua e crua. Os pneus, um dos pneus, ficou praticamente um palmo da rua de tijolos. É a realidade aqui, desta rua, onde nossa equipe de reportagem flagrou com exclusividade este carro dentro deste buraco. Eles já tentaram retirar, mas está difícil. Joatã de Souza, de olho na cidade, para o Gazeta Alerta. Agora, meio-dia e cinco minutos. Recupera as imagens. Recupera as imagens que o carro caiu no buraco. Olha, estragou a parte da frente ali da... Como é que se chama? O parapeito do carro. Olha só. Isso lá no João Eduardo. Área da Baixada. Área da Baixada. Você acompanhando o trabalho da nossa reportagem. Não está brincadeira. Volta para cá. Volta para cá. Volta para cá e mais lá lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto